GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Forroquisada, Black. Tô perdido na cidade, feito um cachorro no mato, que perdeu uma caça e não tem faro pra voltar. Tô aqui nessa boate com as mãos cheia de calo, procurando a menina pra dançar. É tanta gente bonita, tô aqui no meio da pista que ninguém vai me notar. Eu sou o mato do lado da roça, tô perdido na cidade e ninguém vai me procurar. Mas tem umas menina ali do lado, será se elas deixam esse mato tudo encostar? Com as mãos cheia de calo, com o cheiro lá do mato, será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse mato tudo mato. Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça. Será se elas dançam? Um piseiro com esse mato tudo mato. Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça. Essa é piseiro diferente. Essa é pisada black. É tanta gente bonita, tô aqui no meio da pista que ninguém vai me notar. Eu sou o mato do lado da roça, tô perdido na cidade e ninguém vai me procurar. Mas tem umas menina ali do lado, será se elas deixam esse mato tudo encostar? Com as mãos cheia de calo, com o cheiro lá do mato, será se elas dançam? Será se elas dançam? Um piseiro com esse mato tudo mato. Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça. Será se elas dançam? Um piseiro com esse mato tudo mato. Será se elas gostam? De dançar piseiro como a gente dança lá na roça. De dançar piseiro como a gente dança lá na roça. Oh, pisada black. Chega o fim de semana, tô doidinho pra parriar. É só tocar o piseiro que as menina vem dançar. Chega o fim de semana, tô doidinho pra namorar. É só tocar o piseiro que as menina gostam. É fácil de dançar. Chama no piseiro que as menina gostam. É só tocar o fim de semana. Chama no piseiro que as menina. Chama, 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 chama. Chama no piseiro que ela gosta de dançar. Chama, 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 chama. Chama no piseiro que ela gosta de dançar. Chegou o fim de semana, todo dia pra farrear Eu só toco o piseiro que as meninas vêm dançar Chegou o fim de semana, todo dia pra namorar É só toco o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas gostam É fácil de dançar Chama o piseiro que as meninas Chama, 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 chama Chama o piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama o piseiro que ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro, ela gosta de dançar Chama, 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 chama Chama no piseiro, ela gosta de dançar Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Forró Pissada Black Eu vim da roça, moro na cidade Deixei ali da lá do meu sertão Aqui não vejo o mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vilha simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando pião Aqui só tem prédio e avenidas Ai que saudade do meu sertão Já tô com saudade de selar meu alazão De tocar meu gado lá no meu sertão De ver poeira subir, derrubando boi no chão De ver o povo gritando, valeu boi, esse é meu pião Já tô com saudade de selar meu alazão De tocar meu gado lá no meu sertão De ver poeira subir, derrubando boi no chão De ver o povo gritando, valeu boi, esse é meu pião Eu vim da roça, moro na cidade Deixei ali da lá do meu sertão Aqui não vejo o mato, nem meu gado, meu cavalo Não tem aquela pista de pião Não tem aquela vilha simples de vaqueiro Não tem o povo elogiando pião Aqui só tem prédio e avenidas Ai que saudade do meu sertão Já tô com saudade de selar meu alazão De tocar meu gado lá no meu sertão De ver poeira subir, derrubando boi no chão De ver o povo gritando, valeu boi, esse é meu pião Já tô com saudade de selar meu alazão De tocar meu gado lá no meu sertão De ver poeira subir, derrubando boi no chão De ver o povo gritando, valeu boi, esse é meu pião Aô, meu vaqueiro do Nordeste, essa é pra vocês Chama na volta Forró pisada Black Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre lá pra porta pra me esperar Tira a sua aberta pra me abraçar Já tem uns minutos que saí daqui Tava morrendo de saudade e resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, hoje a vez de você Pode achar que é mentira, não acreditar Uma foto minha e eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Oi, tô ligando pra te avisar Que daqui a pouco eu tô chegando aí Corre lá pra porta pra me esperar Dio e a sosa aberta pra me abraçar Já tem uns minutos, quer sair daqui Tava morrendo de saudade, resolvi te ver Escolho esse dia pra te visitar Hoje é seu aniversário, não posso esquecer Todo mundo tem seu dia, hoje a vez de você Pode achar que é mentira, não acreditar Uma foto minha e eu vou te mandar Que tô na estrada quase pra chegar Olha meu amor, essa paisagem linda Estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Olha meu amor, essa paisagem linda Eu estou sozinho, mas tô pensando em você Já tô no caminho, pode acreditar Olha nessa foto que acabei de tirar Tá no seu WhatsApp, você pode ver Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você Que tudo que eu faço é pensando em você É pra tocar seu coração É ser pisado é black Yeah Forró Pisada Black Ela bebe três, tá pirada de uma vez Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha, gosta de farra Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Essa menina é doidinha, gosta de farra Essa é bizarra Black É pra tocar no paredão Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Ela bebe uma, tá doidinha Ela bebe duas, tá maluquinha Ela bebe três, tá pirada de uma vez Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Chama todo mundo pra dançar Só bebe com ela quem aguenta Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha, gosta de farra Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Se aguentar, vai sentar Se aguentar, vai quicar Essa menina é doidinha, gosta de farra É pra tocar em paredão Forró pisada, pleque Ô, seu Zé, bota um pra nós aqui O Zé tem pia boa O uísque, doze anos Mulher, andar de luxo Aqui só frequenta a patroa O Zé é meu amigo E eu sou cliente livre E meu letro de uísque Eu já ganhei de brinde Que é hoje, é hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé É hoje, é hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele que eu tô tomando Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele de doze anos É hoje que eu tô tomando Boteco do Zé Chama do Zé Vamos é só beber aqui Aqui é meu lugar De eu beber cachaça Afogar as mágoas Vamos é só beber aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar De eu beber cachaça Afogar as mágoas Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele que eu tô tomando Traz um uísque do bom Traz um uísque do bom Daquele de doze anos É hoje, é hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé É hoje, é hoje Que eu vou encher a cara A cara de mer Lá no boteco do Zé Lá no boteco do Zé Lá no boteco do Zé Oh, oh, pisada, pleque Pra tocar no seu coração Você sumiu daqui, desapareceu de mim Tô sofrendo sem você Tô sem os seus carinhos, tô sozinho sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você A gente era feliz, me diz o que eu te fiz Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você Sem você Você sumiu daqui Desapareceu de mim Tô sozinho Sem você Sem você Sem você A gente era feliz, me diz o que eu te fiz Pra você Pra você fugir de mim E me deixar assim Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você Sem você Sem você Eu não suporto mais viver sozinho Sem você, sem você Vai me fizer diferente A tocar no paizão Essa pisada é branca Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa E eu ia na sua Hoje só está lembranças Que o Bertinho nos separou Não sei se foi eu que mudei Ou você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na rua Que fãs igual a nossa Não encontrar na rua Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Aquelas crianças De junto nós eu crescer Aquelas crianças Era eu e você Lembra quando a gente era criança E morava na mesma rua Lembra quando a gente era criança Você vinha na minha casa Eu ia na sua Hoje só está lembranças Que o Bertinho nos separou Não sei se foi eu que mudei Ou você que mudou Brincadeira igual a nossas Hoje não vê na minha casa Hoje não vê na rua Que fãs igual a nossa Não encontrar na rua Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade 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 de rever Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Aquelas crianças Que junto nós eu crescer Aquelas crianças Era eu e você Tô com saudade Tô com saudade Saudade de você Tô com vontade Vontade de rever Aquelas crianças Que junto nós eu crescer Aquelas crianças Era eu e você Tô com vontade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade É meu e vocês Nãoigentas Que junto nós euannah Antes que você vai ficar louca, vou te contar a minha situação Essa marca de batom, não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca, vou te contar a minha situação Essa marca de batom, não é o que você tá pensando não Olha que eu tava no piseiro, eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando batom, olha que eu tava no piseiro, eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom, que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra, não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava dançando, ela colou em mim essa marca de batom, que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra, não vai ficar louca esse batom da minha roupa Tava dançando, ela colou em minha boca Antes que você vai ficar louca, vou te contar a minha situação Essa marca de batom, não é o que você tá pensando não Antes que você vai ficar louca, vou te contar a minha situação Essa marca de batom, não é o que você tá pensando não Chama, olha que eu tava no piseiro, eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando batom, eu tava no piseiro, eu tava no forró, lá tinha muita mulher Usando essa marca de batom, que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra, não vai ficar louca esse batom na minha roupa Tava dançando, ela colou em mim essa marca de batom, que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra, não vai ficar louca esse batom na minha roupa Tava dançando, ela colou em mim essa marca de batom, que tá colada em minha roupa Não vai achando que eu tô beijando outra, não vai ficar louca esse batom na minha roupa Tava dançando, ela colou em minha roupa Pisar na beck, na noci Chamando a porta, meu parceiro Nelson Tempo, tempo, tempo Tempo Tempo, uma soma de repente Você não para pra ver Na correria da vida Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou o tempo pra você Viver Coisas que você tem pra fazer O tempo não vai te esperar O tempo só vai passar Pare, tire um tempo pra você Fazer viver Coisas que você tem pra viver Pare e olhe pra você Pare e olhe pra você Será se você viveu o que tinha pra viver Será se você fez tudo o que tinha pra fazer Será se você viveu o que tinha pra viver Pra viver Será se você fez tudo o que tinha pra fazer Pra tocar seu coração Essa é pisada beck O tempo passou de repente Você não para pra ver Você não para pra ver Na correria da vida Não viu o que tinha pra viver Não viu o tempo passar Não viu o tempo passar Não viu nada acontecer Será se você tirou o tempo pra você Viver Coisas que você tem pra fazer O tempo O tempo não vai te esperar O tempo só vai passar Pare e tire um tempo pra você Fazer viver Coisas que você tem pra viver Pare e olhe pra você Será se você tem pra viver 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 Que tá tocando paridão Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, oh, pisada, Black Oh, olha a vaqueirinha Tome pisando Aqui tudo é difícil, mas com você é melhor Chega a fim de semana, nós dois vai para o forró Ainda tem a toa do chapéu, e gostaria de dançar piseiro bom Mas se você for embora, eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado, bebo embriagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Eu fico jogado, bebo embriagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Aqui tudo é difícil, mas com você é melhor Chega a fim de semana, nós dois vai para o forró Ainda tem a toa do chapéu, e gostaria de dançar piseiro bom Mas se você for embora, eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado, bebo embriagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Eu fico jogado, bebo embriagado, dançando um piseiro sozinho apaixonado Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Não vai embora pra cidade, fica aqui comigo no sertão Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não Oh, milaguerinha, não deixa seu vaqueiro não